Nessa manhã, na capital do estado, Aracabu, saíram juntos forças armadas brasileiras, marinha, exército e aeronáutica, brigadas de combate à dengue, mobilização dos agentes de enemia, todos os órgãos públicos, união, estado, município e defesa do nosso país nessa luta contra o mosquito. Vamos em frente, é o primeiro dia de uma guerra, vamos ganhá-la.